Dando continuidade aos vídeos que eu venho postando no YouTube, hoje estou mostrando aqui uma borboleta, cauda de andorinha, se nutrindo de sais minerais presentes nesse charco aqui, nessa tabatinga, olha que linda! Outra espécie de borboleta também, aqui, olha que coisa linda! Olha que coisa linda, que perfeição! Olha que coisa linda! E é isso, quem gostou do vídeo, eu peço que se inscreva no meu canal, acione o sininho para receberem novas notificações para novos vídeos e até um próximo vídeo! E fica aqui com essa beleza da natureza, perfeição! O local aqui está com um bom vento, mesmo assim ela está conseguindo vencer a resistência do vento, olha que coisa linda! Olha que coisa linda! Vai lá procurando os sais minerais, colocando a tromba até encontrar os sais minerais, olha! Olha que coisa linda! Está lá procurando, olha! Com a evaporação da água, por efeito capilaridade, os sais minerais vão se concentrando na superfície. Olha a aerodinâmica dessa borboleta. O dia que o homem conseguir construir, projetar um planador desse aqui, é uma coisa fantástica. Os homens um dia conseguirão voar assim, ou talvez a perfeição da natureza é tão grande que não vai conseguir. A perfeição da natureza é tão grande que não vai conseguir. Foi pousar lá embaixo. Valeu gente, e até o próximo vídeo. Ficar com a última imagem dessa linda borboleta, cauda de andorinha. E até o próximo vídeo. Tchau.